Música BLC TV na 31ª reunião do Rotary Club Imperial de Dracena Oswaldo, hoje fazendo uma visita cordial ao Rotary de Dracena? Sim, hoje nós viemos fazer uma reunião em conjunto com o Rotary Club de Dracena Nós fomos convidados por eles aqui A gente fazer só uma reunião em conjunto Na realidade não foi bem uma visita, uma reunião em conjunto Bacana, e também deu para aproveitar e curtir um pouquinho da palestra da doutora Carolina Sim, uma palestra muito boa Uma palestra que fala sobre os nossos idosos Que muitas vezes a gente não respeita os idosos Eles tem muito para dar para a gente ainda A 31ª reunião do Rotary Club de Dracena Imperial Foi realizada com os companheiros do Rotary Club de Junqueirópolis E com a presença do governador assistente Adalto O presidente Paulo Teixeira também falou da perda do companheiro Mitsul Da cidade de Baços, que perdeu a vida em um acidente trágico em Marília Presidente, hoje uma reunião recebendo aí os companheiros de Junqueirópolis? Sim, uma reunião conjunta com o Rotary Club de Junqueirópolis Nossos companheiros, clube irmão E que vem fazer a... Eles teriam reunião hoje lá Vieram aqui, jantaram conosco E nós vamos retribuir numa oportunidade essa visita Hoje também foi um dia triste para o Rotary Club Perderam um companheiro lá na cidade de Marília Em um trágico acidente O senhor também saudou aí a família do companheiro que perdeu a vida Nós perdemos um companheiro De 40 anos de Rotary praticamente Num acidente terrível que teve ali nas proximidades de Marília Morreu no local É uma perda Pela tragédia A morte é uma coisa natural Nós sabemos que todos nós Um dia a mais, um dia a menos A gente vai embora Mas ele foi numa situação trágica Que Deus console a família dele E que eles possam passar essa fase muito difícil da vida Oswaldo Pestana Protocolo da noite Convidou para compor a mesa A professora Patrícia Tiene Almeida Do CICE de Dracena Anneli Cato, secretária e futura governadora assistente A Dra. Caroline Melegari de Souza Almeida A professora Juliane Lopes E o presidente do Rotary Club de Junquerópolis Oswaldo Martins A noite foi agraciada Com a palestra da gerontóloga Caroline Melegari Que recebeu um certificado de honra ao mérito Pela palestra ministrada Foi feita uma doação Para a compra de material didático Dos alunos do Projeto Roupa Caroline Hoje nós podemos realmente derrubar Alguns estereótipos aqui Alguns mitos em relação a velhice Isso O tema que foi proposto hoje A gente pode distinguir Alguns tipos de estereótipos Que surgem na velhice e no envelhecimento Eu tratei sobre O que talvez o idoso pudesse fazer O que o idoso não pode fazer Para acabar com um pouco Desses tipos de mitos que surgem Que o idoso é limitado naquilo E nem sempre isso surge A verdade é que A idade está mais na cabeça Do que no corpo A idade é um A gente fala que tem o fator biológico Que influencia muito Mas o principal é o fator psicológico A pessoa ela envelhece de uma maneira Que ela mesmo se dá Então assim Os fatores ambientais Eles são importantes Mas a pessoa Quanto mais ativa Menor ela sente Esse processo do envelhecimento DELZ TV Fica informado com a gente Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto